Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, guriçada, é um novo vídeo de top 10 na quinta-feira. Esse tipo de vídeo, nossa, me engasguei. Esse tipo de vídeo já virou meio que uma série, né, tipo esse top 10. Eu tô gostando muito de fazer e pelo jeito vocês também estão gostando bastante desse tipo de vídeo. Porque eu vejo muitos comentários, vocês comentando como seria o top 10 de vocês. E, manos, o vídeo de hoje é um top 10 das explosões de gol, mano. Porém, vocês estão ligados que não existem muitas explosões de gol. Na verdade eu contei, são exatamente 11 explosões de gol que tem no Rocket League. Eu posso estar enganado, muito enganado, posso estar falando besteira agora, mas eu contei 11. Porém, 10 dessas 11 são todas de caixa. 10 dessas explosões de gol são de caixa. E apenas uma é de DLC, mano. Que é aquela explosão de gol do Batman, que eu achei muito foda. É uma das mais fodas pra mim, falando nisso. Porém, eu tirei essa explosão de gol do Batman do meu top 10, mano. Pra deixar só as de caixa, beleza? Sei lá, só pra dar certinho o 10. E, tipo assim, vocês estão ligados que o top 10 eu vou selecionar do mais feio. Eu vou falar em beleza, beleza? Em beleza, beleza. Eu vou falar em aparência das explosões de gol. Nada a ver com preço ou custo-benefício e tudo mais. É de aparência mesmo. E já que são só 10 explosões de gol que vão ter nessa lista, vão ter todas, tá ligado? Então vai ter da mais feia pra mais bonita na minha opinião. Você vai deixar claro que é minha opinião. E todo vídeo tem gente que fala que tinha que aparecer tal e tal e tal, mas não é minha opinião, então é isso, mano. E, bom, mano, já vamos começar aqui a lista. É que eu tô meio que no pique das caixas, né? Ele lançou nova caixa aí, segunda-feira ou terça, acho que foi segunda, né? E veio novas explosões de gol e muita gente tá animado com as explosões e tudo mais. Então vamos começar aqui meu top 10. Na minha opinião, mano, em décimo lugar, o Black Market mais feio de explosão de gol, na minha opinião, manos, é o Polipop. Não sei se é assim que se fala, acho que é, mas Polipop. Que é o novo, a nova explosão de gol que veio nessa última caixa Velocity, né? A caixa Velocidade. E sim, podem me julgar, essa explosão de gol está valendo bastante atualmente, cerca de 35, 36 keys aí do PC, né? Porque é uma explosão de gol nova. E, mano, é sério, eu não gostei. Acho que essa explosão de gol foi a única dessa lista que eu realmente falei. Ó, essa vai ser a colocação número 10, mano. Porque o resto eu fiquei muito, muito em dúvida, é sério. A dessas 9 que vão vir agora, todas, eu realmente gosto bastante. Só essa que, realmente, eu não gostei muito, não achei nada de especial dessa explosão de gol. Podem me julgar, eu sei que ela é nova e tudo mais, mas eu realmente não gostei muito. Então, por isso que eu ocupo a décima posição, beleza? Na 9ª posição tem um Black Market que eu gosto bastante. A partir dessa 9, mano, até a primeira eu gosto de todas, sério. Eu aceitaria muito de boa essa explosão de gol, né? Eu não ia recusar nem feirando, mano. É o Popcorn, uma explosão de gol aí que veio na caixa Accelerator, né? É uma explosão muito da hora, eu curti demais quando ela veio na caixa. E até hoje eu gosto dela, apesar de muita gente não gostar muito do Popcorn, achar meio estranho. Mas eu achei que combinou, mano. Tipo, o vai lá, explode e sai essa pipoca. Eu gosto, acho bem chileira, mas o resto eu acho mais bonito que essa. Então, por isso que a Popcorn ocupa a 9ª posição, né? Atualmente estava custando cerca de 9Ks no PC. Na 8ª posição eu coloquei, mano, Vampire Bat, que seriam os Morcegos Vampiros. Que veio na caixa Halloween, que não é nem um Black Market, mas uma explosão de gol importada. É uma das únicas duas importadas explosões de gols que existem, né? E veio na caixa Halloween, mano. E eu curti bastante essa explosão de gol, principalmente, mano, pelo preço. Eu sabia que o preço ia cair. Eu até falei antes ainda de cair o preço do Vampire Bat e do Reaper também, que vem na caixa Halloween, que são importadas. Eu achava que ia cair o preço, por serem importadas e tudo mais. Muita gente estava conseguindo. Mas, mano, o custo-benefício desse Black Market, na minha opinião, é muito foda, mano. É apenas uma aqui, uma aqui e pouco. Talvez nem isso, mano. Você acha até mais barato. E, tipo assim, é muito bonito, mano. É uma explosão de gol muito da hora, que o custo-benefício, pra mim, é um dos melhores, mano. Ocupando a 7ª colocação, mano. Eu coloquei o Firework, mano. Fogas de artifício. É uma das primeiras explosões de gols. Na verdade, é a primeira que veio junto com outras, né? Que veio na caixa Overdrive. É uma explosão de gol muito da hora. Essas da caixa Overdrive, pra mim, foram as melhores, mano. Só veio explosões de gol foda. Foi a primeira caixa, né, que veio explosões de gol. E, mano, está custando, atualmente, cerca de 5 keys Firework. Eu me lembro que quando lançou, estava valendo umas 20 keys. É, mas é normal, né? Vai cair o preço e tudo mais. Mas eu acho muito bonito. Também o custo-benefício dele. Eu acho dele e dela, enfim. Desse Black Market, eu acho muito bom. É 5 keys no PC. E, mano, é muito da hora. Eu acho muito bonito. Muita gente gostava e parou de gostar, parou de usar. Não vejo muito hoje em dia nas partidas. Mas eu acho muito da hora. Por isso que, na minha opinião, fica em 7ª. Na 6ª colocação, vocês podem me tacar a pedra. Podem me chutar à vontade. Eu coloquei o Dueling Dragons, que é o último Black Market que veio junto com o Polipop. Que, atualmente, está custando muito, né? Quando estou fazendo esse vídeo agora, está custando cerca de 60 e poucas keys, né? Porque é um Black Market novo. E da hora. Também é um Black Market bonito. Porém, mano, esses 5 que vem na frente dele, eu acho mais da hora que ele. E é um Black Market novo, tudo mais. Tem dragão. Porém, sinceramente, eu achei que ia ser até mais da hora, sabe? Não foi de acordo com minhas expectativas, até, para esse Black Market. Quando eu olhei, antes de ver como é que ele era, eu olhei a fotinha, assim, do Black Market. Tipo, os dois dragões. Cara, eu quero ver como é que vai ser isso aqui. E, tipo, sabe? Os dois dragãozinhos, mas, tipo, eu não achei tão emocionante assim. Mas é bonito, é da hora. E está na moda agora que lançou recém, né? E, mano, por isso que ocupa a minha 6ª posição. Lembrando que a minha opinião, eu sei que na de vocês pode estar diferente. Mas, na minha opinião, esse Black Market ocupa a 6ª posição, né? Que vem nessa última caixa aí. Caixa Velocity. Entrando agora no Top 5, mano. Em 5º lugar, eu coloquei o Black Market que, para mim, vale mais a pena comprar. Se você não tem muito dinheiro, muitas cases, para gastar muitos itens e gosta de Black Market e explosão de gol, mano. Eu coloquei o Reaper. Na verdade, nem a Black Market, né? Naquele posição, eu coloquei o Reaper, que é um Black Market... O que estou falando de Black Market? Uma explosão de gol importada, que veio na caixa Halloween. E, mano, sério, vale apenas duas cases, mano. Você pode achar até mais barato. Você pode trocar por alguns itens que você tem aí jogado, que nem usa. E eu acho muito da hora, mano, aquele dabzinho que ele faz. Muito bonito mesmo o Reaper. É um Black Market... Por que eu estou falando Black Market? É uma explosão de gol muito da hora. E eu recomendo muito se você... Como eu falei, mano, se você não tem muitas cases, não tem muitos itens, e você quer uma explosão de gol, o Reaper vale muito a pena, mano. Com certeza. Em quarto lugar, agora, eu coloquei o Eletro... Mano, é que foi foda decidir esses últimos aqui. Sério, todos, na verdade, foi difícil. Porque eu gosto de todas as explosões de gol que tem, basicamente, nesse jogo. Mas na quarta posição, eu coloquei o Eletrochoque, que veio na caixa Overdrive. Também foi um dos primeiros aí, Black Market, explosão de gol, que veio no jogo. E, mano, muito da hora esse Eletrochoque. Quando chegou no jogo, eu vou falar a real. Daqueles quatro que vem na caixa Overdrive, eu achei o Eletrochoque mais feinho, sabe? Mais sem graça. E, mano, hoje em dia, eu mudei minha opinião, eu acho ele muito da hora, muito foda. Tipo, o explode daquele... Meu, olha o que eu tô fazendo, mano. E, atualmente, tá custando em 9Ks. É o Black Market que eu acho muito bonito, muito foda. Mano, é sério, ele simplesmente é bonito. Agora, entrando nos três melhores, né? Top 3. Top 3, mano, agora foi fodido. Esses três últimos, realmente, estão um patamar acima desses outros que eu falei agora há pouco. Esses três últimos, nossa, pra mim, foi aqui, ó, pra decidir, ó. Foi difícil, foi difícil, mano. Mas, em terceiro lugar, eu coloquei o Sub-Zero, mano, que também veio na caixa Overdrive. É um dos primeiros Black Markets aí. E, quando ele veio na caixa Overdrive, ele foi o que eu mais gostei, assim, na hora, tá ligado? Eu olhei assim, mano, esse Sub-Zero é foda. E eu achava muito da hora, ainda acho, né? Quando um cara faz o gol com o Sub-Zero, a bola meio que trava. Parece que o cara não fez o gol aí. Virar gelo e... Explode, tá ligado? Eu curto muito o Sub-Zero. Literalmente, mano, eu curto demais. É um dos meus favoritos até hoje. Custa, em média, ideias, case. E, mano, é lindo demais o Sub-Zero. Eu curto muito a animação dele. É diferente dos outros, né? E, mano, é só isso, mano. É só isso que eu tenho pra falar. Sub-Zero é pica demasiado, mano. Agora, vou falar aqui o segundo. E, quando eu falar o segundo, você já vai imaginar qual que é o primeiro, né? Você já sabe quais são esses dois últimos que sobraram. Porque são os únicos que sobraram, né? Enfim, mano. Esse daqui eu demorei pra decidir. Demorei, demorei. Fiquei pensando, pensando. Mas, enfim, mano. Na segunda colocação, eu botei o Hellfire, mano. O Hellfire aí, que é o... Como é que é o nome? Em Chamas do Inferno, Fogo do Inferno... Ah, não sei. Alguma coisa assim. E muito foda o Hellfire. Não tem nem o que falar. Ele veio na caixa Overdrive também. Foi um dos primeiros Black Markets aí que veio de explosão de gol. E, mano, que Black Market bonito, mano. Ele, junto com o Sub-Zero, quando lançou o Overdrive, eu falei... Cara, esse Black Market é lindo, mano. É lindo. E eu me lembro que quando ele lançou, ele era o mais caro dos Black Markets que tinha. Ele tá em média 40 e poucas case. Hoje em dia tá custando apenas 12. E eu acho muito lindo. Eu tenho ele porque o inscrito me deu, mano. Brigadão aí, eu acho que é o Quaello, alguma coisa assim. O cara é foda. Ele me deu o Hellfire. Eu uso direto porque eu curto demais o Hellfire. Porém, mano, na primeira colocação, eu coloquei o Party Time, mano. Que é aquele lá das criancinhas aqui da... Cara, eu falo a real. Eu só botei em primeira por causa do gritinho das criancinhas. Bota aí o gritinho, produção. Mano, que gritinho foda, na moral. E esse gritinho eu acho que é o que mais deixa o Black Market essa explosão de gol engraçado. Tipo, sai os balãozinhos. E aí... Eu acho muito legal, mano. Muito divertido. E eu acho bonito também várias cores que sai. Balão. É tudo colorido. Eu curto bastante o Party Time. Por isso que ficou na primeira posição. Mas vou falar a real, mano. Foi muito difícil selecionar aqui esses 10 aqui em ordem. Selecionar aqui qual eu mais gosto, qual eu menos gosto. Porque realmente eu gosto de todos. O único que me deixou um pouco com o pé atrás realmente foi esse último aí que veio. O Polipop que eu não curti realmente. Eu não gostei muito dele. E, mano, o Party Time é muito foda. Méritos aí pra ele. Porque eu curto demais. E aí eu lembro que a minha opinião, beleza? O Party Time atualmente tá valendo 21 case. É carinho até. Mas é muito bonito. Se você tem grana aqui sobrando e não tem ele, mano. Vale a pena, tá ligado? E ele veio na caixa Accelerator aí junto com o Popcorn, né? E ainda hoje em dia eu vejo muita gente usar ele. Porque realmente ele é lindo demais, mano. E como eu falei. Lembrando que essa é a minha opinião. Esse é o meu top 10. Comentem aí embaixo nos comentários de vocês. Qual é o top 10 de vocês. Na ordem que vocês acham dos Black Marks. Eu respeito a opinião de cada um. Espero que vocês respeitem a minha também. Cada um tem a sua opinião. O seu gosto é diferente, né, mano? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho top 10. Black Marks, explosão de gol. Na verdade. Por que eu ouvi falando do Black Marks, mano? Não são todos que são Black Marks. O do Batman não é. O Reaper não é. E nem o Vampire Bat, né, mano? Mas enfim. O top 10, explosão de gol. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se gostou, deixa o like. Me ajuda demais. E é isso, galera. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Comentem aí embaixo também o próximo top 10. Que vocês querem ver aqui no canal, beleza? E é isso, mano. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.